Isto é um sonho, isto é um sonho, não, estou rico, estou rico Estás pronto? Houve o som que este gajo improvisou Uma da manhã que este gajo se deitou Logo a minha mente me apagou, me diminuou Cheguei aqui tipo o rei do limô Encantei-te e gostar que brilhou Vejo euro milhões em cifrões Dinheiro compra carros e ilhões Tenho tanto para gastar que não sei o que fazer Um voleio no mar e sete damas dá prazer A loucura de um excêntrio milionário Pelo mundo agirar salvar um dicionário Prime disse, caga nisso, faz isso, que é preciso Chega disso Paralhado que é tanto para fazer Vai com calma se não ficas a arder Inimigo a chegar, o seu lance a acalmar Diz-te quem és, o gajo começa a baralhar A missa de ti está aqui para quem servir O grande, o puro MC Chega aqui e mantém o respeito Sou tua palavra que tem direito Eu sonho ser milionário Todos nós não queremos o contrário Sonho ser milionário Caso contrário, passas a ser utilitário Quero ser milionário Sonho ser milionário O famoso Mr. D chegou hoje da sua viagem Milionário acompanhado com as suas sete mulheres Segunda parte para te dizer o que não foi dito É só ganância e o dito por não dito Explica a razão porque jogo pelo seguro É só vênis de palhaços que não aturo A vitalidade que te trouxe para o mundo É traçada por um destino medonho Isto não é um sonho, é um pesadelo Tanto dinheiro, tanta gente quer tê-lo Chega, tô aqui num braço sem fundo Tô-me a passar, dura mais do que um segundo Não é literário quando falam disto Não sei, mas aconteceu um improvisto Ei, o que se passa? Afinal isto não passa de um sonho Fiquei feliz por voltar a ser o mesmo Estou contente que dou pulos de alegria Amanheceu, estou vivo para mais um dia Não é o dinheiro que me traz a felicidade Mas ajuda nos momentos de caridade Para o sucesso da minha cultura Mudeste a parte, sou mais uma criatura Eu sonho ser milionário Caso contrário Passa a ser utilitário Quero ser milionário Todos nós não queremos o contrário Eu quero ser milionário Sonho ser milionário Milionário, milionário Eu quero ser milionário Caso contrário Passas a ser utilitário Eu quero ser milionário Todos nós não queremos o contrário Quero ser milionário Eu sonho ser milionário Milionário, 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 milionário